E de criança, eu vim escutando as pessoas falando que a gente tem que ser resiliente, firme, com todos os problemas da nossa vida. Mas será que é sempre melhor a gente seguir esse mesmo padrão para lidar com as coisas? Na natureza, a capacidade de se adaptar às constantes modificações no ambiente, os desafios, é uma vantagem muito grande. E a gente não precisa procurar muito longe para achar um exemplo desse. A gente tem um exemplo desse na nossa cabeça. No nosso cérebro, para os nossos neurônios, essa flexibilidade, essa plasticidade é de extrema importância. Por exemplo, para a gente guardar a memória, uma das formas que a gente pode fazer é justamente criar novas conexões, ou mesmo fortalecer aquelas que já existem. Do outro lado, quando a gente tem uma conexão que não está sendo útil, pode ser um desperdício, ela também pode ser desfeita. E assim, temos um neurônio livre que pode fazer uma nova conexão que seja mais útil. Então, dessa forma, é justamente esse reforçar, esse relaxar, essa flexibilidade, a plasticidade, que nos ajuda a entender muitos fenômenos do cérebro, como o aprendizado e a demória. Mas o mais interessante, uma das principais formas de explicar como funciona o cérebro, é uma comparação com o computador. Os nossos pensamentos são os programas, o cérebro é a máquina. Mas isso aí é um grande problema. O chip do computador é o que é? Ele é fixo. Ao passo que o nosso cérebro, ele está em constante mudança. Ele é flexível, ele é plástico. E então, quando a gente pensa nisso, é uma capacidade muito grande do que ele pode fazer para comparar com uma simples máquina. Então, imagina só, como seria legal, um problema com o cérebro, se a gente conseguisse fazer uma convenção, que a gente conseguisse melhorar a capacidade do cérebro. Talvez uma forma de fazer isso é justamente com o exercício físico. Quando a gente se exercita, uma das coisas que acontecem é que a gente reforça conexões em rígios muito importantes, que podem estar fracas. Por outro lado, também ele pode afrouxar conexões demasiadamente fortes. E assim, melhorar a nossa capacidade conectiva apenas exercitando. Mas se a gente pensar, o que seria interessante, não é como fazer exercício? Mas temos essas duas possíveis escolhas. A gente pode tomar uma decisão importante de continuar sendo resilientes e fortes, lidando com os problemas, mas correndo o risco de não sair do lugar. Mas a gente também pode levantar, apesar de ser um pouco mais difícil, e correr atrás de uma plasticidade maior, buscando novos horizontes do cérebro. Bem, eu prefiro essa segunda opinião. Vocês querem vir comigo? Obrigado.